Toda vez que a gente viaja para outro lugar, seja cidade, estado ou país, a principal lembrança que levamos à nossa memória é o sabor da gastronomia local. Melhor ainda é conhecer a cozinha onde tudo isso é transformado. Agora, se ela se localiza dentro de uma embarcação que navega pela Patagônia, tudo isso se torna muito mais excitante. Em um cruzeiro marítimo pela Patagônia, um dos lugares mais frios do Hemisfério Sul, a dieta consiste em um rico café da manhã, um gigantesco almoço e um farto jantar. Tudo isso porque o seu corpo acaba gastando o dobro das calorias para produzir calor. Resumindo, você pode enfiar o pé na jaca sem o menor peso na consciência, que não faz mal. E quem vai nos ajudar nessa dura obrigação são os três maestros de la cozinha. O primeiro é Mário Varria, que vai preparar um rico quiche de entrada. Eduardo Alvarado será o responsável pelo prato principal, uma merluza ao molho de centoia. É o Dagoberto Munhoz. É ele que vai fazer a gente sorrir no final com a sua torta de iogurte com framboesas e calda de calafate. E quem comanda toda essa balbúrdia é Mimi, a dona da cozinha e mulher do capitão. Aliás, sendo mulher do capitão, com certeza a comida tem que sair boa, não? O mais difícil desta vez vai ser acompanhar os três maestros que trabalham ao mesmo tempo. Tudo isso dentro de uma cozinha que balança o tempo todo. Afinal, estamos em um navio. A primeira tarefa é cortar os filés de merluza, temperando com sal e regando com vinho branco chileno. E levando tudo ao forno por 15 minutos. Enquanto isso, a nossa entrada está sendo feita com tomate, alho, pimentão, champignon e tolcinho. Tudo isso bem picado e colocado dentro de uma frigideira. E uma pitada de orégano. E ao mesmo tempo, do outro lado da cozinha, o creme de iogurte já está quase pronto. Gema de ovo batida, gelatina sem sabor, misture tudo e mais um pouco. E aí estão as framboesas. Depois disso tudo, o nosso doce vai direto para a geladeira. Ah, já estava me esquecendo. Vamos voltar para o nosso filé de merluza. Depois que saiu do forno, recebe um molho de centoia. Uma batata. E tudo isso é envolvido em um papel laminado e volta para o forno. Alguns metros dali, Mário continua a fazer o quiche. Acrescentando centoia na frigideira. Batendo alguns ovos. Nossa, eu perdi a conta. Coisa leve, né? Coisa leve. E finalmente colocando tudo que estava na frigideira junto com os ovos batidos. Queijo ralado. E pronto! Esse grande omelete vai direto para o forno. Ah, eu adorei a entrada. Achei o molho muito leve, muito especial. Apropriado para o momento. Gostei muito também do vinho. É muito bom. Aliás, todos os vinhos aqui da casa. Achei delicioso. E olha que eu não gosto de caranguejo. Lá no Brasil, por exemplo, eu detesto frutos do mar. Mas aqui eu achei maravilhoso. Não sei, acho que o tempero fez a diferença. Realmente eu não sei. A minha resposta é essa. Olha só. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Melusa também é um peixe típico do Chile. É um sabor suave, não tem muito gosto de peixe mesmo. E como aqui o peixe é fresco, não precisa nem dizer, né? O sabor é completamente diferente. Não, tá uma delícia. Ele é um sabor refinado. Ele é vinho. É muito gostoso. Pra te falar bem a verdade, eu tava bem animada. Porque eu sei que a Patagônia é famosa pela centoia. E tá maravilhosa. Tá muito bom. Super levinha pra acabar o dia bem. Pra amanhã ter energia, né? E o vinho também tá bacana. E tô surpresa com a qualidade da gastronomia daqui. Vale a pena. E o vinho também tá bacana. E o vinho também tá bacana.